É inevitável. Tanto a oferta quanto a procura por empregos crescem com a proximidade de grandes festas como a Páscoa. Esta jovem só tem 22 anos, mas garante que toda a sua experiência em empregos anteriores estão disponíveis ao mercado. Ela quer aproveitar o período para conseguir um novo registro na carteira profissional. Estou buscando um emprego que me qualifique, que eu cresça no mercado, que eu desenvolva hoje em dia, porque está muito difícil hoje em dia a gente conseguir emprego. A gente sempre procura um emprego melhor, acima das nossas expectativas. Eu sempre procuro estar antenada com os cursos que eu quero, na área que eu quero, para que eu consiga um emprego bacana, que eu consiga me destacar no mercado. Segundo o gerente de intermediação do Cine Piauí, estão sendo ofertadas cerca de 100 oportunidades de emprego. Mas as equipes de captação já estão nas ruas, procurando aumentar esse número. Para a Páscoa, o setor que vai contratar mais é o comércio. É sempre a área mais visada aqui do Cine, onde tanto trabalhador chega querendo se candidatar a essas vagas, quanto as empresas estão procurando, estão ofertando vagas na área de comércio. Vendedor, estoquista, recepcionista, atendente, auxiliar, de almoxarifado, as vagas mais procuradas e que as empresas também estão mais ofertando. Uma das principais dificuldades ainda é a falta de capacitação do trabalhador para se adequar ao perfil exigido pelas empresas. Os trabalhadores não estão se enquadrando no perfil daquela vaga. Muitos trabalhadores não têm experiência comprovada na carteira ou não têm um curso de qualificação para estar se candidatando a essa vaga. Hoje, algumas empresas ainda apostam no primeiro emprego, mas tem algumas que ainda insistem em ter experiência na carteira, não dão treinamento ou querem pelo menos um curso de qualificação. E acontece o quê? A gente acaba ofertando muita vaga, mas não consegue preencher todas essas vagas por causa do perfil do trabalhador. O Cine abre as portas de segunda a sexta-feira, sempre às sete e meia da manhã. Para concorrer uma vaga, basta se apresentar a qualquer um dos postos, munido de carteira de trabalho e outro documento de identificação também com foto. Andressa está otimista e, dessa vez, o novo emprego dará certo. Eu sempre venho com uma expectativa boa, porque eu sempre quero arrumar uma coisa bem legal, uma vaga legal para mim.